Olá, internaços da TV Maracanã. Eu sou a Odinã Feitosa. E eu sou a Erivânia Rabelo. E nós vamos comandar o primeiro programa, Minha Escola na TV de 2014. A Escola Professor Edmilson Pinheiro foi fundada em 26 de janeiro de 1987. O nome da escola é uma homenagem ao professor universitário Edmilson Pinheiro, um grande educador político, que teve grandes contribuições para a educação. Localizada no bairro Gereissat II, a escola é reconhecida pelo importante papel que tem desempenhado na educação do município. Hoje estamos realizando a primeira atividade da Sexta-feira com Arte. Essa primeira atividade faz parte da Gincana Cultural EP. Milena, o que você acha da Sexta-feira com Arte na Escola Edmilson Pinheiro? E o que mete, qual o seu ponto de visão nisso? Eu acho que é uma boa iniciativa para a escola, para os alunos, porque é um meio de eles se interagirem mais, de mostrarem o que eles aprenderam com a educação que temos e com o que podemos fazer e demonstrar para todas as pessoas que chegam aqui e que querem conhecer mais sobre a gente. E aí E aí E aí E agora você vai conhecer a nossa sala de multimail, uma sala bastante frequentada pelos nossos jovens. É com você, Ivane. É isso mesmo, Adinã. Agora estou aqui na Multimeios, onde está acontecendo uma importante reunião, que é a decisão das pautas do Jornal Escolar. Bom, Elivane, como nós sabemos, a Multimeios esse ano trouxe uma proposta diferente de trabalho. Nós até estamos chamando agora de Multimais e nós temos mais projetos. Um desses projetos é o Jornal da Escola, que esse daqui é o grupo, como você já apresentou. Nós estamos agora definindo o fechamento dessa edição. Decidimos pelo nome do jornal, que é Revolução, e toda a escola está empenhada para que o nosso jornal realmente possa ser um sucesso na web. Além desse projeto do jornal, que também tem um cúnio social, nosso jornal não vai se limitar aos domínios da escola, mas nós vamos expandir o nosso projeto. Ainda temos outros projetos que estão atualmente sendo realizados pela sala de Multimeios. Juntamos grupos de alunos de anos diferentes e por ano eles são separados aqui na Multimeios e estudam juntos o conteúdo de sala de aula. Cada aluno fica responsável por estudar uma matéria e repassar para os seus amigos, fortalecendo assim a aprendizagem de todos aqueles que estão cooperando conosco. Realmente os projetos da sala de Multimeios têm agitado a nossa escola. E aí, no Laboratório de Ciências Odinã, como está? Aqui no laboratório está acontecendo uma experiência muito importante, a visualização da mucosa bucal. Para entendermos melhor essa experiência, estamos aqui com o aluno Mirelle. Mirelle, qual o objetivo dessa experiência? Essa experiência serve para a gente visualizar a célula vegetal e animal. E aqui, ainda no Laboratório de Ciências, estamos com algumas lâminas já prontas com as gândulas para, quando pôr no microscópio, eles conseguirem visualizar as células. Agora, estamos aqui na quadra poliesportiva, onde irá acontecer a grande final do torneio de futsal. Música O torneio oportuniza a prática do lazer e a integração entre os estudantes com a realização de jogos. O evento faz parte do programa da disciplina de Educação Física e conta com a participação de alunos de diversas turmas. Música Estamos aqui com o aluno Carlos Eduardo, integrante do time campeão. E a gente vai aqui perguntar, Carlos Eduardo, o que é que você acha, qual é a importância dos torneios, dos esportes para a escola? Bem, a gente queria primeiro agradecer o Colégio Ademirso Pinheiro por dar nossa oportunidade a todos os alunos. Bem, assim, a importância do torneio é que a gente interage, socializa, todo mundo vira amigo, socializa, e tira os alunos desse negócio de estar dentro da sala e estar fazendo outras coisas. Mas é assim mesmo, é um bom projeto, ajudar todo mundo. Música Em 2014 tem Enem, por isso a escola Ademirso Pinheiro está disponibilizando o laboratório de informática para que os alunos possam fazer suas inscrições. Temas e assuntos do público jovem estão sendo discutidos por um debate promovido pelo Jornal Escolar. E aqui eu vou entrevistar a aluna Tamires Lucena, que vai falar qual a importância desses debates para o público escolar. A importância dessa iniciativa é principalmente trabalhar detalhadamente o lado argumentativo dos alunos em questões simples do cotidiano, como, por exemplo, a gente está trabalhando hoje sobre a inteligência. Isso serve para quebrar alguns preconceitos e alguns mitos e fazer com que os alunos se tornem pessoas mais conscientes. Música Uma aula super diferente. A um som de violão, o professor Cláudio Albano ensina a disciplina de Química através de música, com conteúdos da matéria. Estamos aqui com o professor Albano. Professor, como surgiu a ideia de utilizar a música como instrumento de aprendizagem? Na verdade, surgiu de uma brincadeira. Começou com a brincadeira, começou com a interação com a turma na sala de aula. Deu certo. O pessoal começou a fixar equações químicas, nomenclaturas mesmo nas substâncias. A gente vê até em momentos de prova o pessoal cantando a música baixinha. Deu certo e eu continuei usando. Comecei a passar, comecei a compor. Algumas músicas foram compostas minhas, algumas são compiadas até de outros colegas. E foi meio que na brincadeira. Meio que na brincadeira. Continua sendo na brincadeira, só que acaba fixando seriamente a informação. Para definir o lugar do CDT, para definir o lugar do CDT, para definir o lugar do CDT, o Albano não não sei, por você nunca rejeitando. Por você nunca rejeitando. Por você nunca rejeitando. Temperatura em pé o que será Na igual passeio com as duas sete meses. Nossa escola conta também com a participação dos pais, através de reuniões periódicas, com o objetivo de ampliar as discussões e decisões da instituição com os alunos e a comunidade. Não podemos deixar de falar do nosso grupo de oração. Durante os intervalos, nossos jovens se reúnem para fazer um momento de adoração. Estamos aqui com o João Paulo, um dos integrantes do grupo de oração. João Paulo, qual a importância desse grupo de oração aqui na Escola de Luiz Pinheiro? A sala de oração é um projeto que já se estende desde o ano de 2011. E Deus tem feito grandes coisas por intermédio desse programa, ou desse projeto. Esse projeto vem se estendendo, impactando várias vidas por meio da palavra de Deus, por meio do louvor. Deus tem feito grandes coisas e alcançado várias pessoas. E nós estamos cada vez mais e mais felizes com isso. Como vocês podem ver, existem jovens louvando e adorando ao Senhor na hora do seu intervalo, dedicando o seu tempo para eles. E, enfim, para resumir, a sala de oração é um projeto de Deus dentro da escola. E para encerrar o nosso programa, conversaremos agora com o coordenador da escola, Marcos Ramos, que nos dirá a importância do programa Minha Escola na TV, da TV Maracanã, para todas as escolas. Vemos que o programa Minha Escola na TV oportuniza as escolas a passarem para toda a sociedade o seu afazer do dia a dia, mostrando as aulas práticas nos laboratórios, o momento de reunião com os pais que tivemos aqui na escola, o recreio, o intervalo com a programação diversificada de apresentação artística, artística e cultural. Tivemos experiências que foram registradas no laboratório, a prática da sala de aula com o professor e suas ações. Tivemos o registro de momentos livres dos alunos no pátio, no intervalo. Tivemos a final do interclasse, onde as equipes decidiram, no primeiro torneio solidário, que na ocasião arrecadou gêneros alimentícios que foram doados para o Lar das Marias, aqui em uma instituição de Maracanã U. Então, nós estamos podendo expor essas ações para toda a sociedade, mostrando que a escola não se faz somente na sala de aula, mas com ações voltadas também para a sociedade, mostrando esse lado solidário que a escola também traz, juntamente em parceria com a sociedade aqui de Maracanã U. Mais uma vez, gostaríamos de parabenizar a TV Maracanã por oportunizar a nossa escola, bem como os nossos alunos e professores, a mostrar as ações concretas que a escola vem desenvolvendo em prol de uma educação de qualidade, que garantirá o desenvolvimento ainda mais do município de Maracanã U. E esse foi mais um programa Minha Escola na TV. Dessa vez, mostrando a escola Edmilson Pinheiro. E esperamos que a sua escola esteja próxima. TV Maracanã, a nossa casa! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus